O que vai começar? O mundo não solteia E o som da partida na palma da mão Uma fala muito intensa, muito franca sobre preocupações dos jovens Acredito que é muito interessante para que as pessoas que podem tomar as decisões E as pessoas que também fazem parte do sistema da ONU no Brasil E para além do Brasil, pudessem ouvir diretamente da juventude O que é realmente importante para eles É fundamental ter presente que o tema deste ano Tinha que ver com esportes e desenvolvimento Como pilares para que a juventude se possa engajar na implementação da agenda 2030 E nesse sentido que eventos como o evento de hoje Podem ser muito sustantivos, muito relevantes Para colocar esses temas na agenda, para colocar esses temas na pauta Há muitas outras habilidades sociais que você pode aprender através do esporto Mas você pode aprender também de perder e de ganhar É sempre um desafio de se comportar de forma adequada Se você ganha e se você perder E especialmente se você perder, você pode aprender muitas coisas O que está acontecendo, o que é o próximo passo Nunca se desmai, usa o poder de si mesmo E acredita no que você está fazendo Hoje, aproximadamente, perto de 2 bilhões de jovens que existem no mundo Uma quarta parte deles 500 milhões vivem em uma situação de pobreza De falta de oportunidades e de discriminação O ponto que nós estamos tentando colocar na pauta desta comemoração Hoje é que o futuro da agenda 2030 E o futuro do mundo inteiro De esse desenvolvimento, dessa agenda de direitos Somente vai poder ser atingido se realmente se fazem os investimentos corretos Nessa juventude, nesses 500 milhões de jovens Que não tem os seus direitos respeitados Young People Global are also facing complex challenges From unemployment to poor education I think that a severe challenge of lack of peace and security In many parts of the world Where many young people are trapped in conflicts There are estimations around 600 million youth Who are in conflict zones of a security situation I think we have to do a better job In unlocking the potential of young people globally We are seeing how young people are paying the toughest price Of lack of peace and stability In many parts of the world But at the same time, I was asked today What's unique about this generation of young people Young people today are leading in fashion In science, in technology As entrepreneurs, in sport, in entertainment In many, many fields I think we need to bring more young people And acknowledge their contribution To politics and other spheres of life And this International Youth Day I think the message of the United Nations Is we should not only celebrate youth In the International Youth Day But rather make commitments Here we have people who come from real life More carentes Do Rio de Janeiro Pessoas que também representam diversidade Do ponto de vista da questão das suas opções sexuais Pessoas que representam visões também de sociedade Enfim, para nós é assim uma honra Uma possibilidade muito grande Talvez de estar contribuindo para um ideário fundamental Que está na nossa origem Que é associar a ideia de desenvolvimento De saúde, de cidadania Como um objetivo maior Não existe aluno que não possua senso crítico É preciso que a gente desperte o senso crítico Dos nossos adolescentes, dos nossos jovens Para que eles consigam respeitar o próximo Independente da sua orientação sexual Da sua identidade de gênero Da sua raça, da sua cor A gente não quer formar jovens mecânicos Para trabalhar apenas com máquinas Nós queremos formar jovens críticos Que consigam lidar com o ser humano E isso, essa falta de sensibilidade com o ser humano É que faz com que a travesti transexual hoje Tenha uma expectativa de vida de até 35 anos de idade Isso é um absurdo E isso é causado por conta de uma matinalidade Que ela não tem acesso à educação Ela muitas vezes é expulsa de casa É obrigada a ir para a rua 90% dessa população Hoje vive da prostituição Sabemos que não é uma vida fácil É uma vida muito difícil Essa vida de prostituição E é muito confundida A marginalidade com marginalização É preciso que a gente tenha em mente Que a travesti, ela não é uma marginal Ela é marginalizada por uma sociedade Hipócrita, machista, racista e transfóbica Preciso perceber que os jovens são plurais, diversos Mas tem uma área profundamente desigual Um jovem branco, morador da classe média Morador de uma área nobre da cidade Não vive aquele território Do mesmo modo que um jovem negro, pobre De um território de favela Então, ao pensar nesse dia da juventude É preciso se perguntar por aquelas que fazem falta Aquelas e aqueles que não estão nos espaços de poder Que não estão nos espaços de controle social Nas universidades, em tantas áreas da vida Um grande sonho é caminhar e fazer parte dessa causa A gente está sempre envolvido em coisas muito legais no país E isso só legitimou mais ainda a nossa bandeira, a nossa busca Que é ser uma ferramenta que, não só para o Rio de Janeiro Para o país, para a juventude negra Para as comunidades E para continuar sempre olhando e tendo essa grande lente de contato Para as minorias e para quem precisa Poderia ficar aqui o mês inteiro falando o que é bacana Qual é a nossa mensagem Qual é a mensagem que eu poderia deixar Que o Dream Team poderia deixar Mas o mais importante é a gente acreditar nos sonhos Que a juventude acredite, questione as coisas Isso é o mais importante Crescer com uma nova geração que pense Que fale, que se meta mesmo nas coisas Que queira entender porque aquilo funciona errado Porque aquilo funciona bem E principalmente as meninas Acreditar que o espaço da mulher no mundo cada vez está maior Porque essa luta que você faz com a sua amiga na sua rua Na internet, ela é válida Ela é legítima Eu, como uma mulher negra Eu luto pelos direitos iguais E eu luto pela... Que o mundo tenha mais oportunidade E que nós, moradores de favela Nós, favelados, como a sociedade impõe Que a gente tenha mais oportunidade E que a gente não seja visto como qualquer coisa Como um lixo, né? Qualquer A gente tem voz sim Dentro da comunidade Existe e há talentos Os direitos tem que ser para qualquer um Todo mundo tem direito E não é porque a gente é negro Que a gente não vai poder ocupar um cargo Um cargo maior dentro de uma função de uma empresa Entendeu? A gente tem direito sim E a gente está lutando sim Para poder ocupar esses cargos Porque é um direito nosso Diz que ele está sendo machista Que a moça não pode ser vista Só como fascista A escola de samba Que a Gabriela é uma advogada Que a mão batucada No fim de semana Da-da-da-da-da-da-da